Amigos, boa noite. O transformador que é recomendado do DX Classic 10 para o Bellarm 4 Ohms é esse, de 24, 0, 24 volts e 10 amperes, fornecido pela Proese. Mas veja bem, não é preciso que seja tão possante. Por que é que é recomendado esse? Porque esse está tendo um preço bastante bom e serve para quando as pessoas fazem multiamplificação, ou seja, quando elas colocam quatro canais, quando elas instalam quatro canais, botam quatro placas funcionando em 4 Ohms. Aí se justifica esses 10 amperes. Quando você puxar, os quatro amplificadores vão puxar os 10 amperes e pico. Quando chegar na massa potência, cada um vai puxar 2,5 amperes, vai dar os 10 amperes, a tensão do transformador vai cair um pouquinho e isso vai proteger o amplificador. Veja bem, aí se você vai utilizar 8 Ohms ao invés de 4 Ohms, o seu transformador pode ir até, 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 no máximo, 30, 0 e 30 volts, que a gente fica filtrando, dá 42, 0, 42, 42 positivos, 42 negativos. Mas, nessa condição, cada amplificador puxa um amperes e meio no lado positivo e um amperes e meio do lado negativo. Ou seja, você precisa, por um estéreo, de um transformador de 3 amperes. O que acontece, se você comprar um transformador grande e pesado e for usar apenas dois canais e botar um transformador, por exemplo, de 10 amperes e com 30 volts, o que acontece é que a tensão dentro só vai cair bastante. Se você puxar, de fato, 10 amperes, só não vai puxar. Então, a tensão não vai cair. Se a tensão não vai cair, o seu fator de proteção é reduzido. Nesse caso, você cuidado com o peso da sua mão no botão de volume, viu? Porque esse terceiro exagero pode gerar, assim, um sinal de fumaça. Você vai virar índio, entendeu? Vai mandar sinais de fumaça no ar, ok? Um abraço para vocês.